A Justiça Federal obrigou a Companhia Siderúrgica Nacional a adotar medidas de controle ambiental em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O objetivo é impedir que áreas da siderúrgica contaminadas com substâncias tóxicas coloquem em risco a saúde de moradores da região. A Companhia Siderúrgica Nacional foi condenada a fazer um plano de trabalho para o gerenciamento das áreas contaminadas em cinco depósitos que ficam no município de Volta Redonda. A decisão determina a interdição do uso ou da ocupação do solo de qualquer área da empresa desde que esteja desabitada. A ideia é impedir que a situação se agrave com o uso dessas áreas por terceiros, o que dificultaria o gerenciamento ambiental e colocaria em risco a saúde dos compradores. De acordo com a sentença, existe a suspeita de que a contaminação dos depósitos da CSN já tenha alcançado um condomínio residencial recém-inaugurado na região, que conta com quase 500 casas e 37 lotes comerciais. A justiça acrescenta ainda que ao longo das atividades, a CSN usou inúmeras áreas de Volta Redonda como depósito de resíduos industriais, sem licenciamento ambiental e sem nenhuma cautela para preservar o meio ambiente, como a preparação do solo para receber o material. Por meio de nota, a CSN reitera o compromisso de responsabilidade na gestão ambiental e social de suas atividades e operações. Informa ainda que o mérito dessa ação civil pública ainda não foi apreciado.